Oi gente, meu nome é Maria Rosmeira, eu estou aqui no Hospital do Barreiro. Eu venho agradecer as meninas da terapia ocupacional, que tem um carinho muito grande com a gente. Eu cheguei aqui com as mãos um pouquinho torta só o lado do rosto, mas as pernas estavam jogando bastante. Hoje já não estou jogando nada, graças a Deus elas ajudaram muito. Elas têm um carinho muito grande pela gente. Conheço poucas, porque tem só três dias que eu estou aqui, mas um pouquinho dos dias que eu estou aqui, elas foram maravilhosas para mim. E eu venho desejar hoje os felizes dias delas, porque elas merecem, tudo de bom. Meus parabéns para os terapeutas, os funcionais. Estamos aqui para agradecer pela paciência que tem com você. Muito obrigada e parabéns mesmo. Que Deus continue abençoando vocês cada dia mais e mais, tá? Parabéns, viu? Todas as terapeutas e profissionais aqui do hospital. Não só elas, mas todos os funcionários que trabalham aqui nesse dia. Muito obrigada, Inês. Parabéns. Quero deixar uma homenagem para as meninas da terapia ocupacional. São as meninas maravilhosas, muito lindas, muito ansiosas. Tem muito carinho, cuida da gente com carinho. Garrone em mim e eu cheguei aqui sem andar e estou saindo andando, mexendo com as mãos. De tanta atenção que elas têm com a gente. Elas estão de parabéns. E eu tenho muita, tinha muita coisa para falar para elas. Mas elas são maravilhosas. Elas estão de parabéns. Que Jesus abençoe cada uma delas. Música Música Legenda por Sônia Ruberti